Recentemente recebi a mensagem do Vini Avila lá no meu LinkedIn pedindo para que eu avaliasse o projeto dele. Eu vou colocar na tela o currículo dele que ele fez lá no Behance. Eu vou deixar passando aí para você conferir se você tiver curiosidade. Mas basicamente ele mandou uma mensagem para mim do LinkedIn pedindo para que eu avaliasse um projeto que ele fez, um projeto fictício simplesmente para caráter de estudo que ele fez lá no Figma. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Mas antes de mostrar o projeto que ele fez lá no Figma, eu por sinal gostei muito do projeto, já vou adiantar aqui. Eu quero mostrar para vocês o que eu sou obrigado a aguentar aqui produzindo vídeos para o YouTube. Se liga nesse trocadilho que o Vitor Medeiros mandou para mim. Olha este trocadilho para deixar o Tapia no like. Na Morales. Para vocês verem o que eu preciso aguentar. Na Morales. Ô Vitor. Deixar o Tapia no like. Brincadeiras à parte, eu pedi autorização. Esse agora será o meu bordão. Muito obrigado, Vitor. Você é o cara. E agora vamos para o que interessa. Eu vou mostrar para vocês o projeto do Vini Ávila. Vamos lá. Olhando na tela do meu computador. Se liga só. Está aqui. Estou com o projeto aberto. É um projeto fictício. Bacana. E basicamente o que eu vou fazer aqui. Vamos simular o login. Então eu vou simplesmente aqui clicar em Enter. Eu vejo que ele vai abrir esta tela com algumas opções. Eu tenho aqui uma barra de enrolagem. Ok? Eu posso fazer também o filtro aqui em cima. Olha só. Barbecue. Chicken. Burger. E por aí vai. Por exemplo. Se eu clicar aqui em Burger. Ele vai mostrar ali os produtos daquela categoria. Bacana. Uma vez aqui eu escolhendo, digamos assim, os pratos. Então eu vou lá. Colocar aqui uma unidade no prato 1. E vou clicar nesse botão aqui embaixo. Para finalizar a compra. Aqui ele vai me mostrar uma telinha para eu verificar a ordem. Então tudo isso aqui é protótipo. Por isso que as informações aqui são irrelevantes. Ok? E basicamente quando eu verificar aqui o meu pedido. Eu venho e clico aqui em Pay. E depois eu vou confirmar ali os dados do cartão de crédito. E por aí vai. Confirmo. Então este é o fluxo projetado ali pelo Vini. Bacana? Muito bem. E aí depois ele tem aqui uma animação. Ok? Que o pedido está a caminho. Estimativa de 5 minutos. Depois ele vai me mostrar ali um mapinha. Simulando ali a posição que o entregador está. É simplesmente uma simulação. Ou seja, seria algo que você pudesse mostrar para o seu cliente. Para saber se é exatamente isso que ele espera. Ok? E aí nós teríamos aqui indicando que a comida chegou no lugar. Ok? Olha lá. Seu pedido acabou de chegar. Seu pedido chegou. Depois vai para Home. Ok, pessoal? Eu gostei muito desse projeto. Mas eu tenho algumas considerações que podem, digamos, melhorar um pouquinho mais. E é isso que eu vou falar para vocês logo depois da vinheta. Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias. Você está no canal da serliv.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E o vídeo de hoje é ligeiramente diferente do que eu venho fazendo aqui no canal. Hoje eu vou analisar o protótipo visual de um projeto feito no Figma, tá? Não vamos olhar, por exemplo, código HTML e código CSS. Mas veio pedido aqui para mim através do meu LinkedIn e eu acho que eu tenho algumas considerações que tenho como contribuir com esse projeto sim, tá? Olhei esse projeto de antemão e tenho algumas coisas que eu posso sugerir como melhoria. Acate se você quiser. Não é obrigado. Não é uma regra. É só uma sugestão para você aplicar ou não. Bacana? Bom, basicamente nós vimos aqui essa telinha de login, né? Nós já havíamos clicado nela. Eu vou clicar aqui em Enter, ok? E basicamente a primeira sugestão de melhoria que eu quero passar para vocês é o seguinte. Sempre que você fizer um projeto no Figma, procure utilizar conteúdo real, tá? É óbvio que esse projeto é um projeto para estudo, não é um projeto para um cliente. O Vini deixou isso muito claro para mim lá no LinkedIn, bacana? Ele que criou essa marca e tudo mais, tá? Mas, ainda assim, tente simular projetos reais com nomes reais e descrições reais. Por que eu estou falando isso? Porque no Figma tudo cabe. No Figma você vai ter um textinho que cabe aqui duas linhas de caracteres. E olha que esse texto é sempre o mesmo, né? Ele tem sempre o mesmo número de caracteres aqui em todas as descrições aqui das comidas, bacana? Mas, quando você fizer isso para um cliente real, o cliente vai ter, digamos, controle para trocar essa informação, bacana? Por mais que você limite, por exemplo, vamos assumir aqui com o cliente que esse campo o cliente vai ter simplesmente 50 caracteres. Se o cliente pedir para você mudar isso, porque ele precisa de mais caracteres, você vai ter que mudar. A verdade é essa, bacana? Então, simule com informações diferentes, né? Tente colocar de algum cardápio, por exemplo, algumas descrições que são mais parecidas com a descrição de um produto do mundo real. Porque, como eu falei, por mais que você tenha acertado com o cliente que esse campo será um campo de 50 caracteres, por exemplo, se o cliente pedir, ele vai falar, olha, eu quero que você aumente isso para mim. E você vai ter que aumentar, não tem jeito. Legal? Então, faça algumas simulações com textos maiores, com textos menores. Tente simular o que acontece, por exemplo, quando eu tiver três linhas nesse campo de descrição. Quando eu tiver quatro linhas nesse campo de descrição, tá? A mesma coisa com o nome dos pratos, pessoal. Ao invés de option 1, option 2, procure escrever, por exemplo, cheeseburger, salada, bacon. Sei lá, um exemplo. Bacana? Tente colocar um nome maior e veja como que esse layout vai se comportar. Aí você pode falar, Não, Daniel, mas no projeto visual, eu projetei para ter uma única linha no título do produto, né? No título aí da comida. Ok, mas e se tiver mais caracteres? Como que vai se comportar? De repente, você pode assumir que, se for preciso, vai colocar reticências aqui no final. Ok? É uma sugestão. É uma abordagem possível. Tudo isso tem que ser validado com o cliente, obviamente. Mas sim, é uma opção. Você pode assumir isso e defender essa ideia. Ou não. Você pode falar, não, o nome aqui do título, ele tem, obviamente, um limite, né? O cara não vai poder escrever um livro aqui no título do produto, Mas você pode deixar um pouco mais flexível. Como eu falei, procure usar nomes reais, nomes de produtos reais. Bacana? Outra coisa que eu quero falar aqui, pessoal, com relação a esse botãozinho de mais ou menos, tá? Qual que é o problema que eu vejo aqui? O problema que eu vejo é que esses dois botões, eles estão muito próximos, inclusive desse número aqui, tá? E se eu tiver aqui, por exemplo, colocar dez produtos, eu vou ter que clicar dez vezes no sinal de mais? Óbvio que no protótipo aqui ele só me mostra um, tá? No protótipo você não é obrigado a fazer todas as simulações possíveis, né? Isso aqui é só um conceito visual. Bacana? Mas eu acho, na minha opinião, que você não deveria deixar esses botões tão próximos. Inclusive, esse desenho, né? Essa circunferência representando aqui o meu mouse, é um, digamos, um tamanho seguro, digamos assim, tá? É uma área segura pra você colocar os seus botões. Então, o que acontece? Esse botão de mais e esse botão de menos, ele deveria ter o tamanho muito próximo dessa circunferência que representa o meu mouse, tá? Porque é uma área segura. E jamais uma área clicável deveria, digamos, se sobrepor à outra, né? Então, como essas duas áreas estão muito próximas, pode ser que o usuário queira clicar aqui, por exemplo, em mais e ele acabe clicando no número. Porque isso aqui, normalmente, você tem que dar a opção pro usuário digitar também, né? Ele pode tanto clicar no mais e no menos, mas dependendo se for muitos pedidos, você poderia colocar uma opção pra ele digitar. Por exemplo, se ele quiser 10, 9, ele pode simplesmente clicar no número e digitar o valor, né? Abre aquele tecladinho numérico aqui embaixo, pra ele simplesmente colocar o valor numérico que ele deseja. Bacana? É uma opção, é uma questão de usabilidade também. Então, nesse sentido, esses botões, eles estão muito próximos. Então, eu colocaria de uma forma que eu aumentasse a área segura desses caras aqui, ok? Aí você pode até estar se perguntando, ah, Daniel, mas você tá falando pra mim que eu tenho que colocar um título maior, tenho que simular uma descrição maior, e tenho que aumentar aqui as áreas, né? Dos cliques, do mais e do menos. Pô, mas vai ficar muita informação na tela. Pois é, eu concordo com você. Então, talvez, uma abordagem seria colocar essa descrição num outro passo, digamos assim. Porque, imagina o seguinte, se você tentar trocar, por exemplo, essa descrição aqui pelo seguinte texto. Imagina o seguinte, um saboroso hambúrguer de picanha de 400 gramas, com molho, barbecue, mistura de cheddar e queijo gouda e alface lisa. Olha quanta informação que seria necessário colocar aqui. O cliente não vai abrir mão. Se essa é a receita do prato, o cliente dificilmente vai abrir mão de mostrar essas informações pro usuário, tá? Então, tem o custo, digamos assim, de ter um clique a mais, mas você passa a informação mais correta, ok? Então, o que que daria pra fazer? Daria pra tirar essa descrição daqui, colocar simplesmente o nome aqui do prato, ok? E, basicamente, o que que a gente poderia até fazer? Colocar um sinal de mais aqui, simplesmente, tá? Coloca aqui um sinal de mais pra ele adicionar o carrinho, ok? Adiciona o carrinho e na próxima tela que aparecer, aí sim você coloca uma descrição e aí sim você dá a opção pra colocar mais quantidade, digamos assim, mais ou remover, né? Ou se você já colocou, se o usuário, melhor dizendo, já colocou previamente. Então, você, tudo bem, cria um passo a mais, mas você deixa mais parecido com o do real, tá? Então, novamente, vou resumir. Ao invés de deixar o usuário colocar a quantidade aqui, simplesmente coloque um sinal de mais pra ele adicionar o carrinho. E, antes de adicionar o carrinho efetivamente, essa você pode colocar um modal, por exemplo, né? Abre um modal aqui por cima, com o título, com a foto novamente, com uma descrição mais detalhada e aí sim uma área maior pra que o usuário possa incluir ou remover quantidades. Bacana? Agora, o que que a gente precisa? Precisamos fechar a compra, né? Então, digamos que eu queira aqui a opção 1, eu coloquei aqui uma quantidade e quero comprar. Aqui, pessoal, à primeira vista, eu fiquei um pouco confuso. Por quê? Porque, normalmente, a cor vermelha aqui em interfaces gráficas, né? Ela me representa alguma coisa pra cancelar ou pra tomar cuidado, tá? E aí, o símbolo, o símbolo de, digamos, de check, de positivo, conflitou com a cor, na minha opinião, ok? Eu não sabia se eu clicasse aqui era pra fechar o pedido ou se, pela cor vermelha, era pra cancelar. Então, as coisas ficaram um pouco conflitantes, pelo menos na minha opinião. Mas, de qualquer forma, depois de pensar um pouquinho, eu percebi que, pelo símbolo do check, isso daqui seria pra fechar o pedido. Então, eu cliquei aqui, ele mostrou ali pra mim aquela opção, pra verificar o pedido, ok? Pra confirmar aqui o pedido, mostrou aqui o total pra mim. E aí, eu percebi que era só eu clicar em Pay pra confirmar as informações e tudo mais. Basicamente, é isso. Ele vai fazer aquela animação lá que nós já vimos, né? Uma coisa que eu não percebi é, depois que nós fechamos o pedido, digamos assim, na tela de confirmação do pedido, Pode ser que eu não tenha percebido, tá? Mas, talvez, pudéssemos ter uma opção pra alterar o pedido antes de efetuar o pagamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar por todo o fluxo novamente, até chegar a parte que eu vou olhar ali o pedido que eu fiz. Vamos lá? Muito bem, então, vou clicar aqui no número 1, mas nem precisava, na verdade, né? Porque isso é só um protótipo. Vou clicar aqui no ícone que me representa pra fechar o pedido. Aqui eu tenho, ó, verifique o seu pedido. Tem as opções que, teoricamente, eu escolhi e, antes de pagar, eu teria a opção aqui pra cancelar. Deixa eu clicar aqui pra ver o que acontece. Provavelmente, eu vou voltar pra home. Ah, ok. Isso aqui, provavelmente, não foi feito o projeto, né? O projeto visual, aqui a prototipagem, bacana. Mas, basicamente, se eu cancelasse, eu imagino que o carrinho seria esvaziado e eu volto pra home, certo? Ou melhor, né? Na verdade, não. Na verdade, eu tô cancelando um único produto, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Eu poderia, aqui nessa tela, ao invés de cancelar o produto, eu posso simplesmente dar a opção pro usuário incluir mais quantidade ou remover. Ou seja, cancelar esse produto é o mesmo que eu deixar a quantidade zero, né? E aí, conforme eu vou alterando aqui a quantidade, ele já vai mostrando aqui o valor. E, quando eu chegar a zero, em tese, né? Eu tô excluindo esse produto. Eu estou cancelando esse produto. Mas, deixa ele aqui. Porque, se o usuário clicou em zero, ele clicou em zero e excluiu o produto e depois se arrependeu. Não, não. Na verdade, eu quero um, sim. Aí, ele vai lá e acrescenta um novamente. E, conforme for atualizando, vai atualizando o preço aqui. Ou, o que a gente pode fazer também é, eu posso ter a opção de pagar e posso ter um outro botão aqui. Aí, sim, com vermelho, né? Com uma cor vermelha, dizendo, olha, cuidado, tá? E, outra coisa importante, deixa os dois botões com uma área segura, né? Pra não correr o risco de o usuário clicar e pagar e sem querer clicar em cancelar, digamos assim. Mas, você poderia ter aqui, ó, um, efetuar o pagamento ou cancelar pedido. Deixa aqui do lado, cancelar pedido. Bacana? E, aqui, eu posso simplesmente adicionar ou incluir quantidades nesse meu produto aqui, ó. Option 1, 2, 3 e por aí vai. Legal? Então, uma sugestão, mais uma sugestão aí que, no meu ponto de vista, iria facilitar a usabilidade. Então, resumindo. Três coisas muito importantes que você precisa levar em consideração quando precisar fazer um protótipo como esse, tá? Primeira coisa, você precisa ter os dados reais. Como eu falei, esse é um projeto fictício. É um projeto simplesmente pra estudo. Mas, num projeto real, sempre tenha as informações corretas, tá? Não caia nessa conversa de, não, faz aí e depois nós vemos. Não, não. Depois nós vemos, tem o nome. Se chama retrabalho. Sem os dados reais, não dá pra fazer protótipo. Uma outra coisa muito importante que você precisa tentar observar é, em questão de usabilidade, sempre procure estudar a mídia que você tá trabalhando. Então, se a mídia é um aparelho celular, uma tela de tamanho reduzida, eu tenho que observar o tamanho do dedo do usuário. Pelo menos o tamanho médio de dedo. E, normalmente, por exemplo, no caso aqui do Figma, ele já me dá uma indicação de um tamanho que seria seguro, digamos assim. Então, sempre observe isso, tá? Duas áreas clicáveis, digamos assim, não podem estar muito próximas umas das outras pra evitar que o usuário, ao tentar clicar no botão, acabe clicando em outro sem querer. E a outra coisa que é muito importante que você precisa sempre observar é pensar no fluxo que o usuário vai fazer. Como eu mostrei ali naquela tela, onde a gente pode conferir o pedido, o que que vai acontecer se o usuário quiser alterar a quantidade? Eu só tenho a opção de cancelar. Então, eu tenho que cancelar, voltar pra lista de produtos e acrescentar de novo, alterando a quantidade, né? Então, sempre procure pensar no fluxo do usuário, né? O que que acontece se o usuário, ao tentar fechar o pedido, ele lembrar ou ele observar que ele errou a quantidade. Ele quer acrescentar um ou remover um? Como é que ele faz, né? O que que pode acontecer? Qual que vai ser o fluxo? Qual que é o workflow? Como que o usuário vai atingir esse objetivo? Então, são esses três pontos que eu queria passar pra vocês. Mas, de qualquer forma, esse projeto ficou muito bacana. Parabéns, Vini. E se você tem um projeto parecido, projeto autoral que você criou e gostaria de ouvir os meus pitacos, manda lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só me seguir lá e mandar uma mensagem pra mim. No final desse vídeo, eu vou deixar duas sugestões de outros tipos de análise que eu fiz, e aí eu vou mostrar análise mais voltado para o código mesmo, confere lá se você quiser. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça, deixa o tápia no like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho